Uma área que não para de crescer. A cada segundo surge uma novidade no mundo da tecnologia. Nessa área nossa, a pessoa pode trabalhar de casa, pode trabalhar de outro estado, de outro país, até em horários diferentes. Danilo é engenheiro elétrico, montou uma empresa que desenvolve desde sistemas, secador de cabelo a robôs inteligentes. Nossa empresa é de desenvolvimento de equipamentos eletrônicos, hardware e software, então nós viemos com esse desenvolvimento há dois anos e meio. Danilo e os sócios entendiam tudo de tecnologia, mas precisavam de ajuda para manter a empresa que existe há pouco mais de dois anos. Conseguiram apoio nos cursos oferecidos pelo Sebrae. No dia a dia nós temos um programa no Sebrae chamado Sebrae Tech. Esse programa aproxima demandas por tecnologias do mercado em algumas áreas do conhecimento, tais como as tecnologias da informação e comunicação, a propriedade intelectual, que é todo o registro do conhecimento desenvolvido pelo negócio, o registro da marca da empresa, o registro e a patente de um determinado produto, o desenho industrial daquele produto, para que ele tenha a proteção do conhecimento gerado pelaquela empresa. E eu estou aqui do lado do Matheus, que é programador, ele trabalha numa empresa de desenvolvimento de softwares. Agora explica para a gente, Matheus, essa é uma área que pouca gente conhece a fundo, né? O que é um software, o que faz um programador? Explica isso para a gente. Então, um software é baseado na minha área, que é a área de desenvolvimento para software para a empresa, ela cuida de todo o processo da empresa, incluindo entradas de documentos fiscais, saída de documentos fiscais, então ela cuida dessa área. O meu trabalho hoje na empresa é desenvolver o sistema da empresa e dar manutenção no sistema da empresa. Então eu dou manutenção, conserto alguns erros de sistema, alguma coisa nesse sentido, ou uma melhoria no sistema, uma evolução que o sistema pode vir a ter. Marcos, que é presidente do CIN de Informática e dono da empresa em que o Matheus trabalha, diz que esse é um mercado que não para de crescer e que tem um leque de oportunidades de emprego. Nessa área nós temos de tudo. Nós temos designers, nós temos engenheiros, nós temos programadores, analistas e por aí vai. Segundo ele, Goiânia vem se consolidando no mercado tecnológico e, assim como em outras áreas, sofre com a falta de mão de obra. O que é importante é a pessoa se qualificar, porque hoje existem várias vagas, nossa empresa mesmo tem três abertas, três programadores, mas não tem qualificação. Então é uma dicotomia, um desafio. Ao mesmo tempo você tem um desemprego enorme e empresas querendo contratar, mas o que está à distância que existe aí é a qualificação. Então, vamos lá.